Fala pessoal, aqui é Glaucio Daniel, estou direto do TDC aqui em São Paulo de Developers Conference e olha quem eu encontrei, Glaucio Lemos, Rogério Rodrigues, os gênios da Microsoft, DevOps e desenvolvedor, Developer Advocate para o Azure, tudo que você precisa saber está aqui no TDC. Oi Glaucio, Rogério, boa tarde. Olha, eu acabei de assistir a palestra da Glaucio, está sensacional, ela falou de Prisma, falou de Azure Static Web Apps, falou de Azure Functions, Azure SQL, se você usa SQL Server, trabalha com o Node e achava que não tinha como fazer essa integração, seus problemas se acabaram. Agora, se você perdeu essa palestra, acessa o link aqui na descrição, a gente vai colocar o link da palestra da Glaucio, top demais, parabéns Glaucio, top demais. E aqui eu quero aproveitar que eu encontrei os meus amigos aqui da Microsoft, no estande da Microsoft, olha que top aqui, no TDC, e eu estou usando o gimbal da Glaucio aqui, né Glaucio? E Rogério, é chique, chique demais. Outro nível. Outro nível. Eu vou aproveitar aqui e fazer duas perguntas para vocês, queria ver o que vocês podem aconselhar quem está começando na área de tecnologia. Então, a Glaucio é especialista em desenvolvimento, Rogério é especialista em DevOps, então, começar com as damas primeiro, né Rogério? O Glaucio, quem está começando hoje, quer aproveitar o Azure, quer aproveitar a Microsoft, está querendo se especializar em Node, o que a pessoa pode fazer? Antigamente, existia um problema nas plataformas da Microsoft, que as coisas estavam muito descentralizadas. Então, hoje, o que a Microsoft do Brasil fez? Ela centralizou as informações, dentro de uma plataforma chamada Conecta Mais. Conecta Mais. Se vocês digitarem lá no Edge, no Google Chrome, o que for no browser, está Conecta Plus, né, a criança que faz demais, ou a palavrinha Mais, vocês se inscrevem lá, por quê? Lá, ela é integrada com a plataforma do Microsoft Learning, a qual tem várias trilhas ali para você aprender sobre Azure, Cloud, App Containers, Cubremlites, World Code, sabe, Security, M365, o que for. Tudo relacionado à Microsoft, está tudo ali de graça. E o legal... Mas de graça mesmo? De graça. 0%? 0%! O melhor de tudo. Depois que você termina de fazer qualquer tratamento dentro do Microsoft Learning, você vai no perfil, onde você cria uma conta ali, você imprime uma certificação escrito com o seu nome, o nome do curso, a duração e o melhor, com a assinatura, com a chancela do site Anadila. Ah, do site Anadila? Óbvio que chique. E você, meu amigo, está esperando o quê para começar como desenvolvedor? Começa hoje, você viu aí, Conecta Plus, o link a gente vai colocar aqui na descrição também. Glaucio, obrigado pela dica. Top demais. E você está querendo entrar na área do DevOps? Quer se especializar no Azure também? Meu amigo Rogério Rodrigues vai dar uma dica para você. Rogério, estou começando hoje. Como é que eu passo para me especializar em DevOps? Legal, legal. Ó, é Still Learning, que tem uma trilha fantástica lá sobre DevOps, que inclusive é uma base muito boa para certificação AZ-400. Tem que começar no mercado, certificação, ó, ajuda demais. recomenda sempre que me pergunta. E também tem um recurso bem negócio da Microsoft, que é o Azure DevOps Labs. Tem uma série de laboratórios, tem gerador de demo, bastante insumo para você colocar a mão na massa, não ficar só naquela teoria no Step Baby. Você vê a coisa funcionando mesmo. E tem um programa bem legal, que a Microsoft está lançando hoje, que é a mentoria da DevOps para mulheres. que top de diversidade. Exatamente. Então vai ser muito bacana, vai ter uma live hoje em inauguração. Maravilha. As moças querem participar, assistam lá e façam parte. Tem que aproveitar. Inclusive, eu acho que o Rolino... E olha quem chegou aqui, não vem pra cá, o Fábio Hara. Olha quem está aqui com a gente. Fala do Vitor Trends aí, viu? Olha aqui, ó. Ele é... É tímido. Tímido. Ah, Fábio Hara apareceu aqui rapidamente. Você estava falando, tem palestra inaugurando hoje, então. Tem uma live inaugurando hoje, da mentoria de DevOps para mulheres. Inclusive, tem um foco de entregar a voucher certificação de 400 e a empregabilidade também das mulheres no mercado. Legal. Pra quem quer, né? Essa série desse mercado de DevOps que é muito amplo. Exatamente. E falta mão de obra. Exatamente. Inclusive, o Rogério hoje fez uma palestra aqui no TBC de como vocês podem integrar o ADO, que a gente fala, a gente levou de um ADO, né? Aham. Com o kit remédicos. Top demais. E o link da palestra, você também vai estar aqui na descrição. Top demais. Gente, olha, se você perdeu alguma palestra do TDC, dos palestrantes da Microsoft também, acesse o link, não perca. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou continuar aqui porque eu já ganhei brindes, eu já ganhei, tenho adesivo da Microsoft. Se você não vem, você perdeu. Mas online dá pra você assistir as palestras também. Gente, obrigado. Um abraço. Obrigado. Ah, só um detalhe. A gente vai estar aqui segunda, terça e quarta. A gente tem os painéis gratuitos da Microsoft. Se você quiser, depois eu vou passar com o Glaucio. O Glaucio vai participar pra vocês pra assistir, assistindo em palestras. São produtos e serviços do Microsoft de graça. É isso aí. Aproveita o Microsoft Learning também, que é gratuito. Você pode se especializar. Quem está começando agora não pode ficar de fora. TDC 2022 em São Paulo. Você vê aqui no H.Code Café. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.